Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Aprenda a preparar esta receita de pão de calabresa. Receita fácil de fazer. Este pão não precisa sovar e fica muito saboroso. Se inscreva no canal, tem receita nova toda semana. E se gostar da receita, deixe o seu like. Confira o passo a passo desse pão de calabresa. Para a massa, coloque numa tigela, 4 xícaras de chá de farinha de trigo. A minha xícara é de 240 ml. Adicione um envelope de fermento biológico seco de 10 gramas. Misture. Coloque dois ovos inteiros. Acrescente 1 quarto de xícara de chá de açúcar. Adicione uma colher de chá de sal. Coloque meia xícara de chá de óleo. E adicione uma xícara e meia de chá de água. Misture tudo muito bem. Tampe com plástico filme ou pano de prato. Reserve por uma hora para a massa crescer. Para o recheio, numa frigideira em fogo médio, coloque um pouco de azeite. Adicione 3 gomos de linguiça calabresa ralada, aproximadamente 500 gramas. Misture de vez em quando até fritar a calabresa. Coloque 3 dentes de alho amassados. E adicione uma cebola picada. A descrição dos ingredientes está nos comentários. Misture de vez em quando até fritar o alho e a cebola. Reserve. Depois que a massa cresceu, retire o plástico filme. Numa forma untada e enfarinhada, esta forma tem 22 centímetros de diâmetro. Coloque com uma colher um pouco da massa. Espalhe com a colher. Coloque uma camada do recheio. Espalhe com a colher. Coloque com uma colher mais um pouco da massa. Coloque mais uma camada do recheio. Espalhe com a colher. Coloque mais uma camada do recheio. Coloque por cima um copo de requeijão cremoso. Coloque o restante da massa. Coloque mais uma camada do recheio. Espalhe com a colher. Adicione o restante do recheio. Está gostando da receita? Deixe o seu like. Espalhe com a colher. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por 45 minutos. Retire do forno. Passe uma faquinha na lateral da forma para desgrudar o pão. Desenforme o pão quente. E está pronto este pão de calabresa. Além de ser fácil de fazer, este pão fica delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse pão de calabresa, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até a próxima receita! E até a próxima receita!